Quando eu vejo um piscar de emoções Quando eu sinto um piscar de ilusões Quando eu penso num roçar de opiniões E a saudade chega então com seus senões Quando eu vejo um trincar de paixões Quando eu sinto um fingir nas ações Quando eu penso mal pensar dos patrões E a saudade põe então suas razões Que saudade é esta? Eu não sei responder É saudade de festa Festa não sei de que Quando eu vejo um trincar de paixões Quando eu sinto um fingir nas ações Quando eu penso mal pensar dos patrões E a saudade põe então suas razões Que saudade é esta? Eu não sei responder É saudade de festa Festa não sei de que Festa não sei de que Festa não sei de que